Se praticar esportes no dia a dia já é bom, nas férias então é ainda melhor. E pensando em ocupar o tempo da garotada durante esse período de férias escolares, a Associação Mouronense de Basquete e a Fundação de Esportes de Campo Mourão estão promovendo uma colônia de férias onde a atividade, é claro, é o basquete. O João Guilherme já está participando pelo segundo dia e adorou a novidade, pois afinal, férias e casa não combinam. Se não é ruim ficar lá em casa assistindo televisão, né? E é muito legal. Meu sonho é um basquete, jogar basquete. E a mãe de João, que trouxe o filho para a colônia de férias, também apoiou a iniciativa e a escolha do filho pelo esporte. Eu acho que é de suma importância, porque a criança estando envolvida com o esporte, ela não está atrás de besteira. Eu não gosto de criança, pelo menos meus filhos, eu tento não ficar só em frente de videogame, computador, só em frente de uma televisão. Então a minha família sempre focou assim para esporte. Ele ama o basquete e eu achei muito válida essa iniciativa de colocar em uma colônia de férias diferente, que as crianças vêm brincar e aprender a jogar basquete. A colônia de férias é gratuita e é oferecida para jovens de 7 a 17 anos. As atividades acontecem todas as segundas, terças e sextas. E a gente está esperando meninos novos, meninos que se interessem pelo basquete, muitas vezes não tiveram oportunidade. E agora durante as férias, aberto a toda a comunidade, garotos de 7 a 17 anos, é gratuito. A gente está aqui esperando para brincar, brincar com esses garotos. A gente está tendo a satisfação de receber meninos bastante jovens, né? E aliciando eles a vida esportiva e quem sabe possam ser jogadores de basquete no futuro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri